Que bonita, né? A pintura dele, parece um tigre. O gurão é um tigre. Aquele é um peixe tigrezinho, acho. Olha o cabeçando, né? Olha o tamanho dele, do contador também. Ele achou de muito bem, né? Verdade, olha. Comecei com as varinhas. Olha o botão dele, que foi pernil. O peixe do Manoel, que ele olha aqui. Existe mais de quinhentos religiosos, né? Olha esse compridão ali, ó. Ah, ele é pequeno. Tem que ir pra крупos...? Esse é aqui. Ele e o peixe já ficaram, né? É월ike, esse é o peixe da cará, né? Que eles são muitos vistos. A gente já falou aqui, né? Muito bem! O que é isso? E aí Olha a foto, vocês tem um pouco? É ótimo Dá um sorriso, vai ali perto Aqui é lindo, é o saco Aqui é o caminho